Vamos lá para o oeste do estado, porque já está liberada aquela passarela, que é uma passarela para pedestres e também para ciclistas, ali na BR-480-480, em Chapecó. A estrutura desabou, a gente mostrou isso aqui para vocês, a estrutura foi atingida por um caminhão no início do ano e desabou. Aí ela recebeu uma reabilitação emergencial para garantir a travessia mais segura da comunidade. A Milena Bender está chegando e ela tem as últimas informações para a gente sobre esse assunto. Fala, Milena, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. A passarela foi liberada hoje pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, para a passagem, então, de passageiros, de pedestres, aliás, e também de ciclistas em Chapecó, né? Nesse principal, em um dos principais acessos aqui a Chapecó. O investimento foi de cerca de R$ 1,3 milhão para a colocação, então, de uma nova viga central. Também outros reparos em pilares, né? Reforços em pilares e novos guarda-corpos para garantir, então, a segurança de quem passa por ali. Como tu bem trouxe no início, essa passarela, ela foi derrubada, então, no início deste ano, porque um caminhão passou ali com excesso de altura e recebeu, então, esse reparo emergencial. Mas outros reparos também seguem sendo feitos no local, portanto, exige a atenção de quem passa por ali. Mas a passarela, então, está liberada hoje para pedestres e também ciclistas poderem utilizar. Retorno contigo.